Fala pessoal, eu estava mexendo aqui nos meus itens E você vai ver aqui hoje no canal sobre a vivência urbana um kit super compacto Que eu acabei conseguindo montar Esse kit é para demonstrar para vocês que é importante você estar sempre preparado E também é importante você montar kits que lhe atendam com as coisas que você tem aí na sua casa As coisas que atendem você Ressaltar aqui coisas que de repente atendem a você, talvez não atenda a mim Então o melhor IDC é aquele que você consegue montar dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades Comentar também que é possível montar um kit sem estar gastando canivetes de mil reais Lanternas de novecentos reais Perfeitamente possível montar esse kit e estar preparado gastando pouco Obviamente a gente tem alguns itens mais caros Mas a gente sabe da realidade da maioria dos brasileiros Então a gente tenta mostrar aqui que é possível E para você não ficar bitolado nessa coisa de canivete muito caro Lembrar sempre que o que mais vai te atender são ferramentas que você consegue usar E o kit salva de alguma situação Mas falado isso, vamos aqui para o vídeo Eu montei esse kitzinho numa bag de... Num kit de aferição de glicose que eu tinha, ela veio junto E eu acabei colocando as coisas aqui Então veio bem a calhar por conta da disposição Eu coloquei alguns itens aqui como fita métrica E ia ficar muito ruim para você pôr uma régua aqui Então eu coloquei essa fitinha É uma fitinha bem em conta Você encontra aí por 3, 4 reais nessas lojas populares E é bem útil, tá? Principalmente quando você vai aferir alguma coisa assim Medir algum móvel, alguma coisa assim Então está sempre aqui no meu kit, tá? Tem uma pinça, pessoal Como esse canivete é mais em conta Eu tenho um canivete da Vitor Inox Que é um pouco mais caro E tem pinça lá Mas como o objetivo desse kit é demonstrar Que dá para você montar com coisas mais baratas Eu tenho essa pinça aqui também Que eu sempre utilizo Como vocês podem ver Ela está bem surrada já E você consegue comprar em qualquer farmácia Uma pinça dessa Bem baratinha, tá? Aí eu levo aqui um cabo, né? Cabo USB Para carregar, né? A própria lanterna que eu tenho aqui E algumas outras coisas Então está sempre aqui no meu kit Eu tenho uma pomada, tá, pessoal? Uma pomada que é uma conjunção de neomicina Que é um antibacteriano Cicatrizante para queimadura, para ferimentos E também com adição de cetoconazol Que é um antifúngico Então para uso tópico na pele aí Acaba sendo bem importante Ter uma pomadinha dessa daqui Então fica aqui no meu kit Agora falando um pouco de lâmina, pessoal Eu tenho esse canivete aqui Que eu, a princípio, eu tinha gostado dele Porque ele era bem bonito Da marca Buck Tinha gostado de ser camuflado Assim, com essa folhagem Porém ele veio bem a calhar nesse kit Mas esse kit que é um pouco menor, né? É um canivete bem robusto Apesar dele não aparentar Ele é bem robusto O único problema que eu acho dele Que eu prefiro o canivete com abertura assistida É da Buck, né? Da marca americana E como eu prefiro a canivete de abertura assistida Eu deixo ele como a lâmina secundária Aqui nesse kit Mas é um excelente canivete Foi em torno de 35 reais Que eu paguei nesse canivete E aí com o canivete principal Eu tenho esse canivetezinho aqui da BR Force Que é uma marca brasileira Ele é bem bonito E bem compacto Aí vocês podem ver O tamanho da... Cabe na palma da mão Tem uma boa pegada, né? Não recomendo pra defesa pessoal Mas, né? Sei lá De repente É mais pra uso, assim, né? Esporádico Mas é um bom canivete Ele vem clipado E tem um aqui na outra ponta Um corta cinto Particularmente Eu nunca testei nenhum cinto Mas, né? Tem aqui Da BR Force Se vocês conhecem essa marca Deixa aqui nos comentários, tá? Canivete bom Então, de lâmina A gente vai ter essas duas lâminas aqui Esse canivete também Foi em torno de 30 e alguma coisa Eu não lembro ao certo Mas não passou de 40 reais, tá pessoal? De lanterna Eu tenho essa lanterninha aqui da Lua Tech Tá? Excelente lanterninha Carregado via USB Dura muito a bateria dela Eu tenho umas 3 ou 4 delas Então eu deixo uma em cada kit Ela já tá bem desgastadinha Eu uso mesmo E ela ilumina bem Tem 3 funções aqui Estrobo Luz menor E uma luz maior E... Aguenta a porrada E aguenta... Aguenta a carga também, tá? Dura aí uns... Se ele deixar Eu já deixei direto aí Uns 2, 3 dias Ela vai... Vai de boa, tá? Sem carregar E... Em torno de 30 reais Essa lanterna, tá? De caneta Tem muita gente que nem usa mais caneta Mas... Eu tenho celular Mas eu gosto de... Quando eu tenho alguma ideia assim Pra alguma coisa Eu gosto de escrever, tá? Contas também Prefiro fazer com caneta Tenho essa caneta em forma de projétil Da Nautica Foi em torno de 8 ou 9 reais Que eu comprei Aqui no shopping da minha cidade Gosto bastante dela É bem compacta E ela fica aqui por... Pelo tamanho também, né? Coube bem aqui A gente tem um botão secundário Aqui, um bolso secundário Aqui dentro Eu deixo essa... Esse bolso... Então aqui nesse bolso secundário Fica... Essa Mi Band Eu acho que é a Mi Band 4 Se eu não me engano Ótima aí pra... Ela marca o tempo, né? Marca... É um relógio É uma pulseira inteligente Ela tem algumas outras métricas aí Que você utiliza juntamente aí Com o aplicativo Geralmente pra exercício Atualmente eu tenho outros relógios Que eu gosto mais Mas como ela é bem compacta também Eu deixo ela aqui, tá? E ela não é muito cara também não Ela é bem em conta Pelo que ela entrega É a Mi Band 4 essa Se eu não me engano É não, se eu não me engano não É essa mesmo Mi Band 4 Fica aqui no kit Aí como lanterna e luminosidade secundária Eu tô utilizando essa mini torch Você vai encontrar em sites como Shopee, AliExpress Mercado Livre O pessoal tá enfiando a faca Na época eu comprei um lote Dessas lanternas Eu paguei... É... Acho que no máximo 15 reais Eu acho Eu revendi algumas E... Outras ficaram pra mim E algumas eu dei de presente É uma excelente lanterninha também USB aqui É... Vem um clipezinho Eu tenho ela até hoje Minha sogra tem Minha mãe Meu pai Minha esposa Minha irmã Dei pra um monte de gente Minha tia Dei pra família inteira Excelente aí, ó Pra... Pra você deixar no chaveiro aí Fica aqui no kit também como Auxiliar da lanterna principal E aqui tem algumas outras coisas Que é... Algumas agulhas aqui Não vem ao caso Agulhas do outro kit que eu não tirei É... Do kit de glicose, né? Vou fazer um vídeo sobre esse kit depois E por fim A gente tem um... Um pendrive Muita gente não usa Mas... Realmente me salva em algumas situações Principalmente pra... Carregar... Carrego uma cópia de documento Apesar que eu não preciso mais hoje em dia Por conta que eu deixo no celular Porém o celular depende da internet Então é sempre bom ter um... Um... Um pendrive Oito gigas, né? Oito gigas, né? Oito gigas a gente não faz mais nada com oito gigas Mas enfim Eu utilizo também na época de faculdade Pra... Pra imprimir bastante coisa Então ele fica aqui E você consegue comprar bem baratinho Um pendrive desse E aí por fim Pessoal Eu tenho um kit secundário Dentro do kit Tá? Essas latinhas da Barclays Eu tenho várias delas E aí eu também deixo uma em cada local É... Aqui dentro a gente vai encontrar um... Esse daqui é um fio dental Mas geralmente também eu deixo... Deixo um bandage aqui Uma bateria Sempre útil essa bateria Pra questões de alarme aí De carro, de moto Eu deixo um nível aqui pessoal Juntamente com a fita métrica Às vezes a gente precisa Medir alguma coisa, né? Eu deixo esse nível aqui Bem baratinho também Que você encontra aí Pra comprar É... Eu deixo aqui um... 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 Como proposta de fogo Esse bique, né gente? O bique é sempre um bique Nessa cor mais clara aqui Pra... Se eu perder Cair em algum lugar Eu seja mais fácil de encontrar Deixo o fita isolante Aqui em volta E bique é bique, né pessoal? Oito ou nove reais aí Dependendo do lugar Bem em conta também É... Eu deixo um adaptador Porque eu uso Gosto da Samsung Então... É o que melhor me atende Quando... A maioria das entradas São um pouco diferentes Então eu deixo esse adaptadorzinho Aqui da Samsung E... Remédio pra dor de cabeça Eu deixo aqui um comprimido De Neosaldina Neosaldina? Neosaldina Sei lá como fala É... Eu deixo aqui E... Por fim Um Multitool Pessoal Trinta reais Esse Multitool Cara... É um... É... Você tem que ter um Multitool, tá? No EDC Porque ele carrega tudo O que você precisa Aqui praticamente Lâmina... Lâmina... É... Abre chave... Abre lata... Abre chave não Tem chave de... De... Fenda Chave Philips Tem uma serra Tem o alicate Tem lixa Tem tudo que você precisa Né, cara? Esse daqui Eu paguei 29 ou 30 reais Nesse kit E... Me atende bem Muito bem Por sinal Nunca tive problema com ele Não é um kit Não... Obviamente existem outras marcas Muito melhores Como a... Leatherman É... Victorinox Leatherman Vários itens aí Bem mais caros aí Bastante qualidade Inclusive eu tô pra comprar um da... Da Ecamp Ainda não comprei Mas eu vou comprar Quando eu comprar Trago aí pro canal Mas por hora tem esse daqui 30 reais Atende bem pra caramba Tá, pessoal? E esse aqui é o kit Espero que vocês tenham curtido aí Pra demonstrar que é possível Montar um kit bem barato E... Tá preparado aí, né, galera? Pra as eventuais... Circunstâncias da vida aí Então esse kitzinho aqui É... Tá comigo É... Se você curte esse... Tipo de conteúdo Já se inscreve aqui no canal E... Até a próxima Tamo junto!